Olá, bom dia. Piauí registra mais 129 casos de covid e duas mortes nas últimas 24 horas. Um homem da cidade de Capitão Gervásio, que estava internado no Hospital Regional de Chino Luz, morreu por complicações da doença. Também hoje, Polícia Militar apreende drogas durante a operação na zona rural de Picos. E ainda, município ganha a delegacia regional do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Quarta-feira, 9 de março, Picos Notícias está no ar. A gente começa o Picos Notícias falando sobre um novo tipo de patrulhamento que a Polícia Militar está realizando. O quarto BPM escalou uma equipe para realizar o patrulhamento rural, tanto em Picos como na zona rural de cidades da região. E nas operações já realizadas, a PM já apreendeu drogas e recuperou veículos roubados. Os caminões pagues sãoadenas apegadas. E nós já fizemos! mas os caminões sãoadenas altas, e eles TM já param a partir deato com isso para colar. E o último objetivo é o segundo objetivo, Obrigado.